Sou meu próprio liderando em círculos Equilíbrio entre dias e noites Minha vida toda espera algo de mim Meio sorriso, meia lua toda tarde Minha parrola da Índia, minha flor da Tailândia És o que tenho de suave Que me fazes tão mal Ficou logo que tinha ido embora Estou só um pouco cansado Não sei se se termina logo Meu joelho dói E não há nada a fazer agora E não há nada a fazer agora E não há nada a fazer agora O que temos é o que nos resta Que estamos querendo demais Minha parrola da Índia, minha flor da Tailândia Éis o que tenho de suave Que me fazes tão mal Existe um descontrole Que corrompe e cresce Pode até ser Mas estou pronto pra mais uma O que é que diz Tento a ensinar O que fizemos de nossas próprias vidas E não há nada a fazer agora E não há nada a fazer O Mecântico dá mensagem A matemática dos amantes Agora só artesanato O resto são escondos Mas é claro que não vamos me fazer mal Nem é por isso que estamos aqui Cada criança com seu próprio calipete Cada líder com seu próprio trinta e oito Minha pabola da Índia, minha flor da Tailândia Chega por montar a minha vida Deixe o copo encher até a porta Que eu quero um dia de sol Num copo d'água Que eu quero um dia de sol 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 Que eu quero um dia de sol